Música O repórter vai acompanhar aqui os policiais na captura de um subjetivo aqui na região do Morro A gente vai acompanhar Correu, correu, vi ali O pneu é chegada no último motocard Bora, bora aí, todo mundo no chão 1, 2 Foi preso em qual sentido? Foi violência doméstica Você puxou presídio, o que foi? Foi presídio Qual presídio? Uma custódia irmã Guida Quanto tempo você ficou lá preso? Sete meses Como é seu nome completo? Hã? Como é seu nome? João Filho Ribeiro João? Filho Ribeiro Ribeiro, você mora onde? Moro na rua, senhor Na rua, seus pais são de onde? Para lá de satélite Mas você é foragido? Não, senhor Não é foragido? Não, senhor Ele é usuário Usuário do momento Uma fedetina muito grande lá no interior Da casa que eles se encontravam Estava fazendo uso de crack Agora a gente está acompanhando aqui os policiais As informações dos surgitivos Se encontravam aqui nesses locais abandonados A casa abandonada É um daqueles Foi um daqueles dos trilhos Uma informação anônima Que 4 dos 17 foragidos Do sistema prisional Estariam escondidos aqui nessa residência Então a gente está fazendo uma checada aqui Com apoio Da força tática do primeiro batalhão Para ver se a gente se encontra Pessoal foragido E o Atan? Um desses aqui foi objetivos É um que matou uma mulher? É verdade isso aí? É, segura a informação Da pessoa que nos informou anonimamente Um deles seria aquele que Cortou, matou a mulher A nutrição do trem ali na matinha Colocou o órgão genital Na boca da mulher Então o que vocês fizeram aqui É através de denúncia Foi isso? Exatamente Denúncia anônima E esse aqui rapaz Se encontrava aí É usuário de droga Ele relata que já puxou o presídio Mas eu trabalho da polícia Através de denúncia Via telefone de bordo Vira a averiguação Mas só que Essas aqui As informações que eles ficam mais é a noite Mas aí as rondas continuam E a gente registrando mais um flagrante Do repórter Bebe Obrigada